Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal novamente. Olha só, vou mostrar pra você uma ferramenta muito bacana que vai te ajudar com certeza aí pra você que tá tentando, tem aí vários chips na tua empresa ou você mesmo que trabalha como autônomo ou você que de qualquer forma quer utilizar várias abas de WhatsApp web aberta, tá? Ou seja, se você não pensou em fazer isso, mas essa possibilidade existe e você vai ver como fazer agora, tá? Então, olha só, vou pra tela já mostrando a prática pra você, tá? E deixa eu só explicar uma seguinte situação. Se você tenta, você abriu lá o WhatsApp web, logou o teu WhatsApp, você quer tentar abrir mais uma aba com o WhatsApp web e logar novamente, ele vai abrir o teu WhatsApp que tu já abriu lá e ele vai pedir até pra que você utilize naquele ou se você quer continuar na outra aba que já estava aberta, tá? Então não dá pra você abrir várias abas com vários números, um diferente do outro. E eu vou mostrar já na prática, tá? Então, essa ferramenta, ela permite que você abra várias abas, tá? Com vários números de WhatsApp, um diferente do outro. Por exemplo, eu uso o meu, pessoal, o do escritório, de outros números, e se eu quisesse colocar mais, eu poderia. E aí eu vou visualizando. Em vez de pegar o celular, ficar toda hora olhando ali o que estamos mandando, simplesmente eu estou aqui trabalhando no computador, eu vou lá e abro aquela aba e visualizo, abro a outra, visualizo, e vou, não mexo nem mexo no celular. Bom, deixa eu ir ali na prática mostrar pra você. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui na prática. Pessoal, olha só, a extensão é essa aqui, tá? Ela fica aqui, você instala no teu computador, já vai abrir neste formato aqui, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, o contato da agência, né? Que fica aqui, eu tenho aqui um contato suporte, e também tenho aqui o contato suporte, digo, aqui, e a conta pessoal minha aqui, tá? Então, tá aqui, ó, três contas aqui abertas, tá? Por exemplo, se eu quisesse agora adicionar mais, ele vir aqui, adicionar nova conta, ó, já vai pedir pra mim dar um nome pra essa conta, e ele vai abrir aqui pra criar um, aqui, ó, vamos pôr aqui, por exemplo, teste, você clica em adicionar, ó, conta adicionada com sucesso, tá? Então aqui, ele já vai abrir uma nova aba, e vai pedir pra você fazer, aqui, ó, dá ok, né? Claro, já estava esquecendo, e aí você vai fazer aqui, ó, já abriu nova aba, ele vai pedir pra mim fazer a leitura QR Code do novo número, do novo aparelho, que estou conectando aqui, olha aqui, ó, cliquei agora aqui, então olha só, agora é só fazer a leitura QR Code aqui, ele vai abrir mais um, então isso seriam quatro contas já, e eu posso vir aqui e abrir mais contas, eu tenho todo esse espaço aqui, pra abrir várias contas do WhatsApp aqui, então isso é muito bacana, porque quando você está trabalhando aqui, por exemplo, com o teu navegador, está fazendo outras coisas aqui, e aí você quer olhar teu WhatsApp, você simplesmente abre ele aqui, ó, tá? Então abre ele por aqui, porque tem várias coisas, você quer ver aqui um número, você quer ver no outro, você quer ver o que te mandaram aqui, você quer ver o que te mandaram aqui, então você é que coordena aí, tá? Aí temos o gerenciar contas também, onde você gerencia aqui as contas, então se você quer, por exemplo, eu quero excluir esta aqui, eu clico aqui, clico em excluir, e a conta, pronto, já foi excluída ali, tá? Então, beleza, olha aqui, ok, conta excluída e já vai abrir a outra aqui, tá? Temos aqui também a opção de aquecer o seu chip, tá? Temos a opção de aquecimento também, você pode estar aqui aquecendo o chip, então como você tem várias contas abertas aqui, essa opção aqui vai permitir que um número converse com o outro, eles querem conversando entre eles, só seleciona as contas, você vai clicar em próximo, próximo, até que ele, olha aqui, vamos colocar aqui para você visualizar um pouco como que seria aqui para você aquecer as suas contas também, tá? Então assim, ó, a conta selecionada, não suporta, pronto, dá para usar, tá? Deixa eu ver aqui, pronto, agora deu certo aqui, tinha que só dar um atualizar ali, tinha que, aqui ele já tem um texto, que ele já puxou aqui um texto, tá? Para esse texto ser enviado, para os números ficarem trocando informação, trocando a conversa, tá? Então aqui, ó, eu vou dar um próximo, e aqui eu escolho um delay, um tempo para cada envio de mensagem, de uma mensagem para a outra, entre as ferramentas, entre os números que estão aqui, coloco em terminar, ele já vai começar a fazer, tá? Não vou fazer porque eu já fiz esse aquecimento, e está tudo certo. Aqui você pode exportar uma lista de bate-papo, de contatos que já estão conversando, aqui você pode exportar os contatos, da sua agenda, de todos os contatos que você tem, e aqui você pode também enviar mensagem direta, aqui, ó, você coloca simplesmente um número, para quem você quer enviar, você precisa adicionar, na tua agenda, o número da pessoa, então você coloca aqui o número dela, coloca aqui a mensagem, e clica em enviar, então você envia uma mensagem, você ainda está salvando, esse contato na tua agenda, tá ok? Então olha que legal também, então aqui, ó, exportar contatos, se você clicar aqui, já comentei, né, ele vai exportar os contatos, e tem aqui, por último, as configurações aqui, só para você fazer uma atualização, aqui na plataforma, tá? Então é uma ferramenta bem simples, uma objetiva, mas, assim, grande importância, para quem gosta de ter várias abas, de WhatsApp aberta, tá ok? Link, link, na descrição do vídeo, para você, tá? Eu conversei com o pessoal, tentando um descontinho, mas, é, um desconto legal aí, o pessoal fez um valorzinho, para quem assistiu o vídeo, é, bem significativo, um valorzinho bem simbólicozinho, para quem quiser, e o link, vou deixar ali na descrição do vídeo, beleza? Muito bem, muito bem, espero que você tenha gostado, dessa, dessa extensão, não, dessa ferramenta, é um programinho que se instala na tua máquina, tá? Não é uma extensão, um programinho que se instala na tua máquina aí, ele é bem leve, é bem tranquilo, qualquer configuração de computador, sustenta e aguenta rodar aí, bem tranquilinho, e o legal é que você consegue colocar várias abas, vários números aí, consegue aquecer os números também, para utilizar em outras ferramentas aí, tá? Então, link, tá na descrição, tá do produto aí, quem quiser, fique bem à vontade, um valorzinho bem simbólico, e, pessoal, agradecer que você ficou assistindo até agora, temos vários vídeos aí, se inscreve no canal, faz um tour aí, nos todos os vídeos aí, tem várias outras ferramentas de WhatsApp aqui dentro também, dos nossos vídeos, outras ferramentas também, que podem te agradar, então, faz um tour aí, assista outros vídeos que tem aqui, tá? Tá ok? Grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!